Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo sobre um pouco de... Gente, eu ainda não tenho canal, só gravo vídeo, só gravo vídeo e mando o YouTube, tá aí, pronto. E, gente, eu vou fazer um canal e é isso. E, como, eu tenho sete anos, nossa, que fácil, eu não tenho sete anos, eu tenho oito, eu tenho oito anos, e, tipo, eu vou querer, não sei se eu vou conseguir fazer um canal, porque eu não sei ainda nem mandar vídeo para o YouTube, mas eu clico no compartilhar e vou no YouTube, e eu mando o meu vídeo, e se eu quiser parar alguma coisa, se eu quiser botar alguma coisa, E, como, efeito, eu boto, mas, é só isso que eu tenho para falar, não é muito, muito vídeo, assim, que eu gravo, não, não são muitos vídeos, mas eu gravo bem pouquinho, e eu não gravo tanto, e eu só vou contar um pouco. Eu moro numa casa pequena, moro, é... Meu pai trabalha na Orelha, trabalha na Bochadinha, e meu irmão, ele tem quantos anos? 14, não, é 14. Hum, meu pai tem 45, minha mãe tem 35, e é isso. E, acho que eu vou terminar por aqui, tchau.